A tristeza é senhora Desde que o samba é samba é assim A lágrima clara sobe a pele escura A noite a chuva que cai lá fora Solidão à hora Tudo demorando em ser tão ruim Mas alguma coisa acontece quando há glória em mim Cantando eu mando a tristeza embora A tristeza é senhora Desde que o samba é samba é assim A lágrima clara sobe a pele escura A noite a chuva que cai lá fora Solidão à hora Tudo demorando em ser tão ruim Mas alguma coisa acontece quando há glória em mim Cantando eu mando a tristeza embora O samba ainda vai nascer O samba ainda não chegou O samba não vai morrer Vejo o dia ainda não raiou O samba é pai do prazer O samba é filho da dor O grande poder transformador A tristeza é senhora Desde que o samba é samba é assim A lágrima clara sobe a pele escura A noite a chuva que cai lá fora E a solitão afavora Tudo demorando em ser tão ruim Mas alguma coisa acontece quando há glória em mim Cantando eu mando a tristeza embora O samba ainda não morrer O samba ainda vai nascer O samba ainda não chegou O samba ainda não chegou O samba não vai morrer Vejo o dia ainda não raiou O samba é pai do prazer O samba é filho da dor O samba é pai do prazer O samba é samba O samba é samba A tristeza é senhora Desde que o samba é samba O samba é assim E a tristeza é senhora A tudo é estar O samba é samba é assim A noite a chuva que cai lá fora O sol tão abavora Tudo demorava em ser tão ruim Mas alguma coisa acontece Não aguanto agora em mim Cantando é o mal a tristeza Zimbora Cantando é o mal a tristeza Zimbora Cantando é o mal a tristeza Zimbora